Fala meus cupixas Ó o pezinho Cê tá doido Aí ó Do que que nós tá De bem mão Chama Tu é doido O cara alinhou e o volante ficou torto Bora em busca do carregamento Já temos aí no cervecinho novo Graças a Deus Deu tudo certinho Só o ouro Mas um pouco mostro O carro por fora pra vocês E aí ó Temos de bem mão de novo E vamos pegar o contorno Tudo parado já pra carregar Meu celular tá virado um saci Fica apertando no botão Do vídeo Aí o vídeo pausa Tu é louco Vamos carregar ali pra Jungiaí Metei 16 paletezinhos dentro do baú E só o esgrobe Tem que comprar o cintacopo pra tocar Aqui tá sem Eu nem sei mexer mais nesse cintacopo Tô sem rádio Tô sem antena Sem PTT Tem que tomar umas coisinhas ainda Botar anteninha ali Pá Pediu adesivo pra colocar Mas é essa ainda Mas é assim ainda Mas é isso aí Que Deus me abençoe nessa nova jornada Tive tudo certo Vamos pra linda A diferença desse aqui Porque eu trabalhava Porque esse aqui é duas caixas Aquele que eu trabalhava era reduzido Eu vou me bater um pouquinho Até pegar amanhã Mas tudo certo Cidadão aí Aí a pesinha Rubi né Papelão certeza Quase certo que é Agora até o cara Está acostumado Com o tamanho do baú também Onze metros de baú Se não me engano Meu Deus do céu Ai não é perigoso Moço Fique tranquilo Que Deus tenha um plano pra nós Vamos dar Ainda não é perigosa Você não aguenta Aguenta né Não aguenta Não aguenta Onde eu dei é do velho Não aguenta Onde eu dei é do velho Tá doido Moço Vamos largar a mão Viu Não quer fazer mais nada né O que tu disse Virar balzeiro É barro Aham Com saída Ainda tem que abrir a loninha Passar mais cinta Aqui é só jogar patina Ainda fechar as portas Só jogar patina Lá dentro Fechar as portas Tchau Obrigado Agora tomar banho Uma vez por semana Só no sábado Você está doido É agriza Fazendo o primeiro carregamento Não Só isso Sim É aos 14 paletes Você não vai matar nada Não Será É Pode ser Já matou É já matou Eu não sei Trabalhei uma vez Com o baú Só nem sei Como é que é que está Regra Só sei que tem que Passar uma corda Ali agora Angel Passar uma cordinha Aqui ó Pera aí É agrizado Quem é que se lembra Do painelzinho aí Ó É Estamos aí de morta Tempo sem som Não sei o que é que está acontecendo Olha Aquilo LED mais forte O cara olha para esse LED aí O cara fica cego Tu é louco Vai Ai 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 Amanhã Passando Miracatu Bem de boa Tentinha por hora Fazendo uma média Estou levezinho Estou com uns 8 mil quilos Só 14 paletes Vamos carregar E vender aí Amanhã E deixar Chemo Uma carregada Para casa Final de semana É a festa do GBN Domingo Tomara Que eu esteja Em casa Para ir Vamos ver Vamos ver Como é que vai correr A semana Não sei Não sei Como é que vai ser Se eu estiver em casa Vai dar boa Se eu não estiver É para ser esse ano Deixa o ano que vem Vamos faturar Só progresso Só progresso Agora Você está doido Temos 100 hotpx Que nem eu falei Estou no 3 Estou no 5 Um cobra Acertado aí Para meus amigos São exatamente 6 horas Da manhã 6 e pouquinho Temos lá Eu pego já Tem que comprar Umas lancinhas Na aula de maria Para trocar Com essa aqui Também Botei a plaquinha ontem Já Você está doido Olha o balzão Estava limpinho Mas aí no fim Peguei chuva ontem O tempo está para chuva Está chuvoso Está chuvoso O clima está chuvoso Mas está aí O velho O chuvoso é doido Falei com o Mike Já para nós Polícia Perfil Ele já está meio Polido E aí dá mais Uma tapeada Aqui Com a máquina Para ficar zero Rodinha tapuridinha Também Fazer Fazer a cabeça Do Ricardão Para passar Essas rodas Para trás E botar Umas pratinhas Na frente Então Umas de ferro Pratinhas Ou passar Para trás E botar 4 novas Na frente Esse de atrás É Aquela escalota E aí Essa Está saltadinha Fazer a cabeça dele Para nós trocar Aquelas lá Botar aqui Para trás Botar 4 de ferro Pintadinha De prato Aqui na frente Já dá outro grau No carro Pintadinha 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 Obrigado.